Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo! Nessa videoaula vou fazer para você a correção da questão 143 que caiu na prova cinza de matemática do Enem 2019. A questão diz o seguinte, uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro igual a 40 centímetros que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é h igual a 60 centímetros conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para o valor do π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Para quem tem costume de calcular a área de círculo, é um problema bastante tranquilo, né? E um problema muito gostoso de se resolver, gostoso mesmo. Essa prova do Enem de 2019 eu achei fantástica, uns problemas bacanas e essa prova está no nível totalmente de acordo com o que a gente trabalha em sala de aula. Primeiro nós precisamos calcular a área aqui da região circular. E para calcular essa área, o ideal é que a gente divida isso aqui em duas regiões. A primeira delas, a região circular e depois a região retangular. Região circular, nós podemos primeiro calcular a área do círculo ou disco, como queira, e a área do disco ou do círculo é dada por π vezes raio ao quadrado. Como disse aqui, que é para usar o 3,14 como aproximação para o π. Então vamos lá, 3,14 vezes o raio ao quadrado aqui, que vem o pulo do gato. Se o diâmetro é 40 centímetros, qual o valor do raio? O valor do raio é a metade, é 20 centímetros. Pense no raio da bicicleta, vai lá do eixo até o ar. Então, sendo assim, 20 ao quadrado. A área do disco é igual, 3,14 vezes 400. Para efetuar essa multiplicação é simples, você multiplica aqui, deixa esses dois aerinhos de banda e depois você pega. 4 vezes 4,16, eleva 1. 4 vezes 1,4,15. 4 vezes 3,12. Agora traz esses dois aerinhos e pega? Não. Nesse caso, nós não vamos pegá-los. Por quê? Porque tem duas casas depois da vírgula. Seria o mesmo caso da gente pegar isso aqui, multiplicar por 4 e depois multiplicar por 100. Então, esses dois aerinhos equivalem a essas duas casas depois da vírgula. Então, a área de um disco completo seria 1.256 centímetros quadrados. Mas observe que nós só temos metade do disco. Então, vamos dividir isso aqui por dois. Vai dar 628 centímetros quadrados a área da região circular, ok? Agora, vamos ao cálculo da área da região retangular. Região retangular, olha, nós temos aqui, se o raio é 20 centímetros, ele é 20 centímetros em todos os sentidos que partiram aqui do centro à extremidade, aí há circunferência. Então, essa parte aqui também é 20 centímetros. Logo, desses 60 centímetros, que é a altura total, para o lado do retângulo sobram 40 centímetros, porque os outros 20 estão aqui. Disse que o diâmetro é 40, então a base do nosso retângulo é 40. A altura é 60, que seria 40 daqui mais 20 do raio. E diâmetro 40, o diâmetro coincide com a largura aqui do retângulo. E aí fica mamão com açúcar, né? A área de retângulo é base vezes altura. Base 40, altura 40. 4 vezes 4, 16. Juntamos os dois arius e os colocamos aqui. Então, 1.600 centímetros quadrados. Juntando isso aí, os 1.600 da área retangular com mais os 628 da área circular, da região circular, nós vamos ter quanto? 1.600 com 628, a área da placa, né? A P, a área da placa, é igual 628 mais 1.600, que dá 2.228 centímetros quadrados. A área de uma placa mais a prefeitura encomendou 10 placas. Veja, então, multiplicar isso aqui por 10, as 10 placas vão ter a área igual. Aumentamos um zero aqui, 22.280 centímetros. Alternativa correta, letra B. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir as próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho